Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Queria agradecer a Tizan, que prepara todo o nosso estúdio com qualidade digital 4K para você acompanhar de onde você estiver. Então, se você quiser trazer sua rede social, seu podcast para cá, entre em contato aqui com a Tizan. Atenção, você quer 40 a mais. Esse podcast é para você. Vamos falar de vôlei master. Estou aqui com Hércules Guzmão, presidente da Federação de Vôlei Master do Rio de Janeiro, e Luiz Fernando Soares. Que é o vice-presidente. Estou com a chefia aqui, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Luiz, obrigado também. Obrigado pelo convite. E obrigado por ter saído do Rio de Janeiro. Não é fácil pegar um voo, vieram até aqui para a gente bater esse papo. Acho que os velhinhos vão gostar. Ah, bom. Continua jogando, Hércules? Continua jogando. Agora na categoria 59 e mais. 59 e mais? Dando porrada. Largando. Virou uma goteira. Passando a bola. É, virou uma goteira, só pinga. Passando a bola. E você, Luiz? Eu jogo... Eu tenho 61, mas estou jogando a 59, porque ainda não fui para a última, que é 63. Você está rendendo bem ainda. O pessoal está te convocando. Com certeza. Hoje a Federação Carioca tem quantos atletas masters praticando? Tem esse número? Existe? Aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas. 500 atletas e o ano passado nós tivemos em torno de 64 times no Campeonato Carioca, que começa em março e termina em outubro. A gente também tem o circuito master de vôlei de praia, que normalmente ele é feito em quatro períodos. Dois no primeiro semestre e dois no segundo semestre. E temos muita adesão também. No Rio, o vôlei de praia acaba tendo mais gente? Ele é mais procurado? Ele é bem procurado. Ele é bem procurado. Ele atende da categoria 30 até 63. Porque no Rio, o vôlei de praia sempre foi muito forte, até para quem não era jogador. Exatamente. O cara que não era atleta vai lá jogar o vôleizinho dele na areia, que ele gosta mesmo. Muito. Além do que, a gente tem uma coisa interessante, que a gente faz torneios de dupla, quartetos e quartetos mistos. Que isso é uma coisa interessante, porque acabou que deu mais adesão. As pessoas gostam de jogar os quartetos mistos. E fizemos um ensaio de rataria. Ah, exatamente. Ah, tá. Rataria, para quem não sabe, se eu estiver errado. Rataria você não pode saltar. É só jogando no chão, né? Sem saltar. Não, você pode fazer qualquer coisa. Mas não tem regra. Bandeja, carregada. Bandeja seria o quê? Me mostra. Meu Deus do céu. É o minonete. É o vôlei antes de se chamar. Vou chamar o minonete. Boca de jacaré. Ah, isso é a defesa clássica do bolo de praia, né? Daí vale. É, mas é muito interessante. Porque tem até um cabeludo que ficou famoso na rede social. Ele joga. Claro que joga. Ele ficou famoso porque ele xinga todo mundo. E é uma característica da geração de vocês, né? É, mas... Esse negócio de brigar na quadra, cobrar muito, é uma geração mais... Não, e outra coisa. Ninguém quer perder. Essa é a grande verdade. E a gente está enfrentando um problema grande agora na federação. Por quê? Porque no início era muito lúdico, muita brincadeira aproveitar. Hoje a coisa ficou tão séria que o pessoal joga a vera mesmo. Eles querem ganhar, não tem. Bota um regulamento embaixo do braço. Se tiver alguma regularidade, reclama, ganha no tapetão. Tem isso aí também. Nossa, que confusão. Mas o interessante do Master, na verdade, é... Algumas pessoas que foram atletas profissionais e que fazem parte do Master ajudam muito nessa educação. Educação esportiva, o que faltou para muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade. Hoje, assim, muitas pessoas que jogam no vôlei Master, ele tem aquela mesma sensação que você teve como adolescente. Ele quer a competição e a competição para ele é a coisa mais importante. Então as pessoas não entram na quadra para brincar. Eles entram para ganhar de verdade. E quando perdem, se sentem até ofendidos. E vai ao encontro daquilo que tu falou. A maioria das pessoas que estão no Master não foram atletas profissionais. Só naqueles... Ou até poderiam... Eu era apaixonado pelo vôlei. Não, eles até poderiam ter começado na base. Mas depois o Gilberto, que está aqui, que é o nosso diretor, pode falar. Você chega um momento que você... Ou você vai para o profissional ou você vai para o mercado, né? Vai estudar e vai se formar. Eu não sei qual é o percentual, mas o percentual é muito pequeno de quem joga a base e consegue ir para frente no profissional. Eu falei isso fora do ar, né? Eu falei isso, né? O pessoal hoje no Master, os melhores jogadores são aqueles caras que foram apaixonados pelo vôlei. Jogaram o vôlei na base, aprenderam a jogar, continuaram a jogar na escola. Mas se virou outro caminho, assim. Porque esses caras estão com menos lesões, né? Do que quem jogou mesmo. E com mais paciência. O Gilberto está aqui nos bastidores e perguntou. Você jogou até que categoria? Ah, eu não vi só até o Juvenil. Deve ser muito... Ele falou que jogou até o Juvenil. Deve ser muito requisitado, que é grandão, né? Com certeza que é muito requisitado. É, é grandão, jogou até o Juvenil. Pô, está inteiraço, desligamento, tudo inteiro. É complicado. E hoje, quais campeonatos vocês dirigem na Federação Carioca? Na verdade, a gente tem um campeonato muito forte, que é considerado um dos maiores campeonatos Master que tem na América do Sul, provavelmente até na América Latina. Nosso campeonato, como eu disse, começa em março e termina em outubro. É um campeonato de turno e retorno. Eu acho que não existe outro campeonato tão longo... Com 60 equipes? Com 64 equipes. Esse ano nós fechamos, passado, 64 equipes. Mas já tiveram até 82. Caramba! E turno e retorno na casa visitante? É isso mesmo? Não. É sempre no mesmo lugar. A diferença, nós temos locais já de parceiros. Então, o primeiro parceiro foi o Clube da Light, lá no Rio. Agora, a gente tem uma parceria com o Sesc, que é o principal ginásio que a gente tem. Daí, o teu Clube da Light ou o Sesc, o ginásio vai lá, acontece todos os jogos ali. Todo domingo e sábado tem rodadas com seis jogos. Então, nós dois, nós temos quatro quadras que giram o campeonato. O quadro da Asbaque, que é lá no Andaraí. O Sesc, Tijuca e Sesc, Niterói. Uma esporádica com a Alfa Barra, lá na Barra da Tijuca. No Clube Santa Luzia, perto do Aeroporto Santos Dumont. Então, a gente vai procurando ajeitar conforme a demanda, né? Vai aumentando os times, a gente tem esse problema. Tá, vamos falar de uma média de 60 equipes. É muita gente. É muita gente. Porque o campeonato Carioca, a Vera, não tem. Não tem 60 times. Se tiver 10, é muito. Não tem 10, né? Não. Não tem 10. Masculina? Pra você ter uma ideia, a gente gira em torno de 370 jogos por ano. É um baita mercado. É. É aí que eu quero chegar. Por que esse mercado é tão grande? Como dá pra explorar melhor esse mercado? Que facilite a vida de quem joga, né? Que tenha mais apoio. E que vocês também possam apoiá-los. E também fazer a federação crescer. Sim, sempre. É, o que a gente tá tentando fazer é o seguinte. A gente começou... Era uma associação. Ama a vôlei. Depois de um tempo, a gente conheceu o presidente da Ama Vôlei, que é o Mário Dunlop, que é um ex-jogador de vôlei do Botafogo. Foi 13 vezes campeão carioca seguido pelo Botafogo, seleção brasileira. E aí a gente começou a conversar com ele sobre montar a federação. E a gente montou. E quando a gente montou a federação, a gente resolveu transformar a federação numa empresa. E criar um produto. Então é o que a gente tá fazendo. Nós temos um produto vôlei de quadra, nós temos um produto vôlei de praia. E dentro dessa visão, a gente tá agora fazendo o projeto incentivado no IR e no ICMS. Pra quê? Pra que a gente possa conseguir apoio das empresas com dinheiro incentivado. e mostrar até pra o incentivo direto que é um bom mercado. Que é um mercado que tem bastante futuro. Porque a questão, né? A gente não vai trabalhar com visibilidade como trabalha o vôlei de alto rendimento. Porque são coisas totalmente diferentes, né? Plasticamente pode ser legal, mas não é a mesma coisa. Ponto. Todo mundo sabe disso. Mas trabalha na faixa etária que o cara tá no mercado. Que o cara tem poder aquisitivo, né? É o mercado consumidor. Exatamente. É aí que deve ser explorado, né? Sim. A gente tem que perceber, Ale, que a gente... O esporte master, ele vem crescendo muito ao longo desses anos. E as pessoas não têm ideia, na verdade, que não só a modalidade do vôleibol de praia e o vôleibol de quadra. Você vê aí natação, basquete, handball. São esportes master que têm crescido muito ao longo dos anos. Se você tem uma ideia, o mundial master que acontece a cada quatro anos. Poxa, são 26 modalidades masculino e feminino em todas essas categorias. Cara, é um absurdo como, assim, vem crescendo. Então, eu acho que, assim, todas as pessoas que têm condição de patrocinar têm que enxergar a possibilidade desse nicho no mercado, entendeu? Porque uma questão, né? É a pessoa, o ser humano, ou o atleta, ou o ex-atleta, ou o amante do esporte, se sentir útil, né? Então, a questão de saúde e se sentir útil. Pô, eu tô competindo, né? A gente vê imagens fantásticas. Desculpa, Hércules. Por exemplo, eu vi agora há pouco tempo aí na rede social, no Instagram, que uma senhorinha de 90 anos bateu o recorde mundial de natação, de tal coisa, né? E, pô, atletismo tem várias, né? Porque a pessoa corre, tal, tal, tal. Tem muito disso. Eu te cortei. Não, eu queria também dizer assim. Muitas pessoas no Brasil, no voleibol, participam de vários campeonatos mundiais. Por exemplo, o US Open, nos Estados Unidos, é muito frequentado por brasileiros. Inclusive, o Brasil foi campeão em várias categorias. Quase todos os anos, o Brasil ganha... E o US Open é de vôlei, né? De vôlei. De vôlei, porque o pessoal pode achar que é o tênis. Porque tem um... Só pra complementar, desculpa. O campeonato americano, que é o aberto dos Estados Unidos, é um negócio fantástico, né? A quantidade de pessoas e jogos acontecendo ao mesmo tempo. É feito junto. É, é um pavilhão, sei lá, tipo, 50 quadras. Não, mais. Mais, mais. Eu nunca fui, eu só vi foto e vídeo. É um pavilhão onde acontecem vários jogos que visualmente é uma coisa inacreditável. Eu já fui a vários. Em Dallas, por exemplo, houve um ano que tinham 134 quadras dentro de um centro de convenções. É um absurdo. Aí é feito o universitário, A, B e C, você tem o recreativo e tem o master, que é muito interessante. E tudo acontece ao mesmo tempo. Assim como o Huntersman, que é somente pra, sim, a partir da categoria 50. Que é um campeonato super interessante, que é feito lá em Utah, na cidade de São George. Que, assim, várias equipes brasileiras, inclusive o ano passado, a categoria 70 a mais foi campeão no masculino. Assim, super parabéns pra eles, que eles são sensacionais. São super campeões esses caras, sabe? E, assim, é muito importante que a gente faça no Brasil alguma coisa parecida. Que a gente possa trazer pro Brasil alguma coisa parecida. Tem o master de Saquarema, que é bem procurado, né? Exato. Que daí é da CBV, né? É da CBV. Mas é um baita de um campeonato que vem... Mas daquele vídeo que eu te mandei, você seguiu, né? Em 2022, nós fomos convidados. Plenteamos fazer o campeonato. Foi a primeira vez que a CBV abriu a porta pra terceirizar o evento, né? Fazer a gestão técnica. E a federação fez, e foi muito legal. E a gente agora, de público, agradece mais uma vez a oportunidade que a CBV nos deu, né? É, a CBV tá criando a Superliga Master, né? É. Que eu não sei como é que vai funcionar direito. Vocês podem... É, a gente precisa esperar. A gente ainda não tem informações suficientes pra poder falar sobre a Superliga Master. Porque eu acho que terceirizar é um bom caminho pelo know-how que vocês já têm por anos fazendo isso. Você falando do Aberto dos Estados Unidos, né? Quando eu tava na Globo, eu queria fazer o time da Globo pra jogar lá, né? Que era eu, o Tandy, o Giba tava junto e tal. O Naubert e tal. Fazer um baita time fazer. Uma das ideias ótimas que não foram pra frente. Mas eu pensei nisso e lembrei, assim. O futebol Master, ele tem o apelo do ídolo, né? Tem. Tipo assim, tem o caparato Master. O Zico vai jogar. Vai encher. Todo mundo vai querer ver o amante do negócio. Porque tem uma questão afetiva. No vôlei Master, esses grandes nomes, eles são mais raros. Tem um time que tem quatro. Quem? O VP Master tem o Franco, Pará, Guilherme. Mas aí a gente tá falando de um nicho do vôlei de praia, né? Não, mas eles jogam indoor. Não, não. Hoje, né? Mas eles vieram do vôlei de praia. O Guilherme pararam, maluco e tal. Eu tô falando, assim, dos campeões olímpicos. Carlão, Naubert, Giovanni, Maurício. Você consegue ver alguns. Mas então, de Santos tem mais. De Santos tem mais. E o Renato Pátio, esse ano passado, foi jogado. O Pátio tá jogando as superligas. Ele já tá no campeonato de Master? Pátio, que vergonha. É, o Cristal jogou em Suzano. Mas assim, eu entendo que eles são nomes referentes no nicho vôleibol. É verdade. Tem que ser... Eu tô falando de nomes que estouram a bolha do vôleibol. Que chamam em público. É o Giovanni, é o Tândio, é o Maurício. O Carlão chegou a jogar, mas só que... O Gilson Mônio Pilão, que a gente falou há pouco. Sim. Mas só que o Carlão, com o problema da coluna dele, fica complicado pra ele seguir jogando, porque ficou muito lesionado. Nós, dentro da nossa diretoria, né? Conselho Deliberativo, né? É o Mário Dunlop. Não sei se você conhece. Sim, sim. E o Fernandão. Fazem parte também. O Fernandão fez aniversário há pouco tempo. E ele tá recebendo um diploma da... da Guara da Câmara dos Vereadores, sei lá. Que ele vai receber. Recebeu ontem, eu acho. Mas, assim, vamos ao ponto que eu quero chegar. Eu acho que vocês entenderam. Aí, o ídolo é importante em qualquer momento. Verdade. Esse ídolo tem que estar inserido. Nem que seja pra fazer um jogo ou exibição. O Escada, né? O Serginho, ele faz um jogo uma vez por ano e tal, e chama todo mundo. Que é até transmitido no Sport TV. É aí que eu quero chegar. Tipo, como convencer esses caras a estarem junto no vôlei master? Pô, a ajudar de alguma forma. A gente tem um projeto ambicioso pro ano que vem. Eu nunca fui no West Open, né? Mas a gente tem um projeto pro ano que vem pra fazer o primeiro Brasil Open. De vôlei master. De vôlei master. Que é um campeonato que vai ser um campeonato internacional. Então, a gente tem a ideia. E essa aí, essa ideia que você tá dando, é uma das metas que a gente vai ter que tentar alcançar, de convencer as pessoas grandes do vôleibol a participarem, pra chamar público, pra dar um apoio pro master, né? Nem que seja assim, ó, o Bernardinho comanda um time aqui num jogo. Exatamente. Pô, acho que vai ser... É pra brilhantar o evento. Isso é a coisa mais importante. Você trazer... Eu até conversei com o Badá e o Badá aceitou ser o embaixador dessa competição, que é uma coisa, como ele é uma pessoa, um ídolo e muito conhecido internacionalmente, seria uma coisa muito interessante tê-lo ali, independente de jogar, porque ele é um cara que era fominha pra caramba, e ser o embaixador disso. Porque eu tenho mantido contato com o Savin, o russo, por exemplo. O Savin? É. E o Savin... O Savin foi campeão olímpico, né? Era o central gigante da Rússia. Exato. Inclusive jogou aquele jogo do Maracanã e no Morumbi, né? Histórico entre Brasil e Rússia. E ele ficou de trazer quatro times, né? Dois masculinos e dois femininos. Então isso é uma coisa muito importante, porque a Rússia incentiva muito o Sportmaster. Então ele provavelmente vem com esses quatro times. Inclusive em Santos agora vai ter... Terão times russos, americanos... O Santos já tá tendo times russos. Que é bem bacana. Que é bem bacana mesmo. Os caras são gigantes. Eles ganharam, inclusive. Eles ganharam. O Gilberto não tá se aguentando. Fala, fala ali. O seu time perdeu com o time russo. E tinha algum conhecido, assim, que você lembra do time russo? Não, de memória, assim, não. Não, até tenho, mas eu não consigo me lembrar o nome do cara. É, Bruchkovski. Eles são muito parecidos e altos, né? São parecidos. É mesmo. Você imagina, cara. Os caras são gigantes. Fala isso. Mas o que você tá falando aí, olha, tomara que tenha eco, porque a nossa dificuldade, a federação, ela não tem fins lucrativos. Só pra você entender, eu e o Erco já estamos nessa história há muito tempo, ninguém aqui recebe salário. Todo mundo é voluntário. A gente faz um trabalho voluntário. Hoje a federação não tira nada do bolso pra fazer. Ela se paga. Ela consegue fazer todas as coisas dela se pagando. Só que não é só montar um campeonato. Você tem mídia social, você tem site, você tem contabilidade. Você tem um monte de coisa pra fazer. E a gente precisa realmente que as pessoas entendam que isso aí é um negócio bom. Entendeu? Que dá pra... E é um público consumidor, como você falou. É. Eu acho que aí tem que pegar. Agora a minha pergunta. O público-alvo do vôlei master é o torcedor master também? Bom, normalmente quem vai aos jogos... Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma rodada. São seis jogos. São seis jogos, são doze times. Só de atletas são 144 atletas. Cada um time com doze. Cada um leva um acompanhante. Então, por rodada, a gente movimenta em mais ou menos seis horas de jogo em torno de quatrocentos, quinhentos pessoas. Exatamente. E esse público que vem, normalmente é amigo, filho, parente, né? Na primeira vez, eles começam a assistir. No ano seguinte, eles já estão inseridos em algum outro time. Isso é uma coisa que é interessante. Mas as finais... Sai daqui bancada, vai pra quadra. Exato. E nas finais, a gente começou a fazer um piloto de transmissão ao vivo. Legal. Com duas câmeras, com locutor, com comentarista, com entrevista. Isso prova que você é master, né? Chamando narrador de locutor. Tá vendo só? Entrega. E tá entregando aqui, João. E a gente procura... A gente procura, por exemplo, a gente já teve auxílio de algumas pessoas conhecidas fazendo os comentários. Por exemplo? Ah, o próprio Franco, o... Não sei, você conhece mais. O Cascatinha também conhece todo mundo. O Cascatinha já fez. Não sei se você conhece o Cascatinha, que é um bom comentarista. Mas é aí que tá, assim. O segredo do master, que eu percebo, assim, quando... Ah, eu falei que eu participei de um campeonato no Campo Bela, aqui em São Paulo e tal. É que ele é um ambiente familiar. Totalmente. O master... Todo mundo se conhece, o adversário... O campeonato do master é assim, ah, eu jogo no time A, você joga no time B, mas a gente joga junto no time C. Porque são várias categorias e tal e tal. O Gilberto vai jogar em três categorias, deve ter adversário que ele briga num jogo e no outro ele tá jogando junto. Com certeza. Isso acontece muito. Porque é um ambiente que vira de amizade familiar muito maior do que é o ambiente competitivo do vôlei, né? De competição. Uma coisa interessante que você falou, por exemplo, não só o Gilberto. Eu já fiz isso. Eu jogo pelos times do Rio. Mas já joguei por muitos times de São Paulo. Corinthians, Palmeiras. Já joguei várias vezes. Então, isso é uma coisa que é interessante. O Sogipa? O Sogipa. A gente acaba que faz um sharing com as outras equipes, que é interessante. Entendeu? O master é muito bom. O que é sharing, cara? Eu achei bonito você falar. Acaba que sai, desculpa. A gente tá dividindo? A gente acaba que, assim, integra as outras equipes, porque a gente tem amizade, às vezes a disponibilidade pra poder participar dos outros campeonatos. Então, é muito importante. E o Fominha vai em todas, né? Vai, com certeza. Normalmente, quando a equipe dele não tem aquela categoria, como ele vai pro campeonato, ele procura jogar a categoria que ele quer, que a gente não tem, em outra equipe. Entendeu? E sempre tem, né? Não tem, vamos dizer assim, um banco de jogadores. E você fica ali, de stand-by, um cara precisa, na hora ele... Ah, recentemente nós... Você monta a mochilinha, né? A mulher pergunta, você vai, vou assistir um jogo de vôlei. Não, lá em Saquarema tem muito. Porque se precisar, eu jogo. Lá em Saquarema tem muita gente que vai pra Saquarema sem time nenhum. Chega lá e se disponibiliza. Recentemente, nós estivemos numa etapa de Bento Gonçalves. Nós jogamos em times diferentes e jogamos pelo mesmo time. É isso. Entendeu? Então, isso aí, assim, foi bem bacana. Esse de Bento que o Gilson jogou pela primeira vez, eu acho. Não, a primeira não. Não foi a primeira? O Gilson jogou, foi Santos, a primeira vez. Saiu muita gente lá com a mão ardendo, né? Porque o Gilson, assim, eu acho que o Gilson é meia-meia, meia-oito. Não sei, provavelmente meia-oito. Eu vou dar uma pesquisada aqui. E ele, né, jogou muito, né? Eu joguei com ele no Palmeiras, assim, eu tacava forte, por isso que é mão de pilão, né? O Marco Antônio, o antigo locutor, falava isso. O Gilson, mão de pilão. E ele tem um braço comprido, né? O pessoal fala que é uma mangueira. Uma envergadora de braço. Aí ele não precisa saltar tanto. E o braço dele continua bom. Principalmente o saque dele, viagem. Ou viagem, continua. Aí eu vou... Qual que é o grande lance da rede social, né? Por exemplo, aí eu estou falando no meu nicho. Eu vou falar assim, estou falando de vôlei, né? O ataque de defesa é falando de vôlei. Eu tenho uma rede social lá no Instagram, eu falo de vôlei, de vôlei, de vôlei, de vôlei. Vou crescendo, fico muito grande, milhões de seguidores. Aí quando que eu começo a ganhar muito dinheiro na rede? Quando eu estouro a minha vôlei, que eu posso falar de qualquer coisa. Eu fiquei tão grande que a minha voz, eu influencio não só o nicho do vôlei. A gente está falando aqui que o público do Master, predominantemente, é Master. É Master. É Master. Porque é o cara que gosta, é o torcedor que lembra daquele cara que vai lá. Ele está ligado familiarmente, né? Ele é primo, irmão, amigo, esposo. Eu acho que o grande lance, e aí entra a questão do ídolo atual, né? O ídolo que uma geração anterior ao Master lembra, está inserido. Que aí vai estourar a bolha da idade do Master. Por isso que eu acho que é muito importante convencer. Tipo, faz um time aí, dois caras de seleção para cada time. Para o cara brincar, o cara vai. O cara vai. E tem outros atletas que continuam fisicamente muito... Maurício, né? O Maurício Levantador. Ele foi e viajou agora para o Gibe e participou de um jogo. Joga igual, o toque dele é igual. Ah, o toque dele... É um negócio absurdo, assim, né? E outros tantos. Eu acho que vale muito fazer um esforço, assim, de... A gente tem o Benjamin Levantador. Aham. Ele joga por Minas, joga por São Paulo. Mas o Benjamin também era do Bolo de Praia, né? Não, o Benjamin, ele jogou com o Maurício, inclusive aqui em São Paulo. Jogou? Telespe, exatamente. Mas o Benjamin era Levantador, né? Com o Jerônimo. Não, mas o Benjamin acho que ele não era Levantador, né? É Levantador. Sempre foi? Sempre foi. Então eu tô com... Ele era reserva do Maurício, é. E o Movimento Márcio, ele não tá só fomentando a volta de ex-jogadores, talvez, e pessoas que gostam. Tá fomentando um mercado novo pra técnico. Muito. Pra preparador físico, pra uma série de fisioterapeutas, a gente tá... E o pessoal tá se preocupando... Fisioterapeuta, então, né? O pessoal tá se preocupando muito com a saúde, graças a Deus, né? Porque a gente exige o atestado médio. Uma das coisas que eu acho interessante é que laboratório farmacêutico poderia se interessar, inclusive, pelo Master. Do Flex, do Dialog. Caraca. É sério. Pensa no público-alvo. Mas é por aí. Não, mas aí é que eu acho que tem que chegar nessas pessoas, assim. Porque realmente, assim, é realmente, assim. Ah, tipo, mostrar um senhor, vamos lá, 65, 70 anos, assim. Ah, joguei. Ah, não tenho dor, porque eu tô com dor flex. Tipo, né? Essa é a propaganda, né? Pegar um cara conhecido que eu posso fazer. Mas, Alio, eu vou te falar uma coisa. Que muitas das pessoas têm ainda um pouco de preconceito com o esporte macho. Com a prática do esporte macho, porque eles acham que isso é uma sobrevida. E não é uma sobrevida, é qualidade de vida. As pessoas saem da inércia para poder voltar a uma atividade física, onde dão para elas mais força, mais vontade de viver, tem vontade de acordar no dia seguinte para ir treinar, para ir competir, para viajar. Isso é muito importante. Além do que, também, essas pessoas, a gente que faz parte do Master, a gente incentiva as crianças a buscar o esporte. Porque hoje, muitas crianças não vão para o esporte, porque o esporte delas é o esporte eletrônico. Então, ela, quando tem o apoio, o suporte do seu tio, do seu pai, do seu primo, seja quem for que esteja no esporte mais, ela acaba jogando. Nós temos exemplos. A minha filhada começou a jogar vôlei, está com 13 anos, porque ela me vê jogar lá no Master. Nós temos exemplos de filhos dos nossos amigos que estão aí, já no esporte profissional, entendeu? Porque cresceram no esporte e se incentivaram nos vendo jogar. Então, isso é uma coisa que é muito bacana também. É referência, né? É referência dentro de casa. E a sua filhada, você falou? É a Yasmin. Ela vai ver o programa. Ela joga. Ela tem quantos anos? Tem 13. E está onde, jogando onde? Não, ela está começando a escolinha. Mas a escolinha é em algum clube, assim? É, no colégio mesmo, acho que é PH que ela está fazendo. E, assim, essas parcerias com escolinhas, né? Porque você pode inserir o Master, assim, numa escolinha para mostrar ali o quanto pode ser longevo a vida do atleta. Não, acho que já tem algumas escolas que estão treinando o Master. Já estão treinando o Master. Mas estão pegando carona, né? Na sua categoria de base. E aí, os pais estão lá, aproveitam e seguem, né? Porque, eu não sei se no Rio funciona assim, mas em São Paulo falava muito assim, o campeonato não federado, o campeonato federado. Ah, o bom atleta vai ser federado, vai jogar uma começão na federação, está debaixo da asa do guarda-chuva da federação paulista, enfim. Só que é muito oneroso, né? É verdade. Para o clube, assim. Então, acho que o desenvolvimento de ter, né? Um campeonato de escolinhas não federadas, né? O Master está desvinculado a princípio, a federação. Seria muito legal que fosse, mas se fosse menos oneroso. Aliás, uma das premissas para você participar da Superliga é que você precisa ter um CNPJ. Eu só acho que essa exigência para o Master é uma coisa que não deve ser para esse momento. Desculpa, eu queria falar da Giovanna, filha do Gilberto, que não foi profissional, mas ela foi jogar nas universidades americanas, porque é muito boa. Ah, o Gilberto falou há pouco, né? Sua filha jogou com quem que você falou? Você falou que encontrou alguém aqui, não foi? Aqui no mundo. Ela estudou onde lá no Estados Unidos? Ela foi a primeira vez na história, né? Ela foi jogou no Missou e no Kansas. Acho que o áudio não pega aqui, estou repetindo. E ela estudou o quê? Se formou em quê? Se formou em business. Ela está voltando agora no ano passado. E agora ela está indo mais para a modinha do football, né? Ah, ela é muito boa, Líbero. Muito boa, Líbero. Bom, então ela teve uma carreira de 4, 5 anos nos Estados Unidos. E ela não ficou alta, porque você é grande. Não. Ah, ela jogou no Fluminense, Grajaú, o que mais? No Tijuca? Tijuca. Botafogo e Tijuca. Era Líbero. Mas o Gilberto tem quanto, em 90 e pouco? Eu tenho em 94. Em 94 e ela tem? Ah, ela deve ter 1,68. Ah, um fenômeno, então, né? 1,68 é um fenômeno. Muito bom, né? Tem uma coisa que eu queria registrar, Líbero, é o seguinte. Esse ano surgiu aqui uma luz em relação ao financiamento do Master. Nós somos filiados ao SEBEM, que é o Comitê Brasileiro de Esporte Master. E o SEBEM conseguiu, em Brasília, que entrasse na verba das loterias. E foi assinado pelo Lula, e no início, o presidente Lula assinou no início desse ano, que eles vão receber 0,3% pro Esporte Master. Nós somos filiados a eles, então podemos nos candidatar a ter esse recurso pra receber, pra custear as competições Master. Então, abriu uma oportunidade que nunca tinha acontecido. Legal. Deixa eu te perguntar, a gente vai colocar o Gilberto na conversa? Vamos, deixa eu ver. Quem vai ser substituído? Eu vou sair. Fica você, eu vou sair. Deixa eu fazer o quê? Substituição feita. Gilberto Belo tá aqui, diretor geral da Federação de Vôlei Massas do Rio de Janeiro. Eles estavam, na hora que eles fizeram a troca, eles fizeram a brincadeira de bater na mão do outro, né? Que é comum, né? O cara vai entrar, sobe a plaquinha, pega a plaquinha e bate na mão. Eu fui fazer, eu era infanto, e o meu mirim, eu não sei mais como é que é, uma das categorias sub, alguma coisa. É, agora é sub, mas eu não lembro. Eu ainda gosto de chamar de mirim também. Então, é 13, 14, eu acho que é o mirim, e o infanto era 15, 16. E eu, no meu primeiro ano de infanto, eu era central no mirim, a gente foi campeão paulista e tal, e eu tinha esse tamanho. Aí, quando eu cheguei no infanto, eu continuei com esse tamanho e tal. Aí, eu virei levantador. Era central, eu virei levantador. Aí, nos primeiros jogos que a gente fez, o meu time era Marcelo Negrão, né? Infanto, Mauro Espanhota, Betão, não sei se vocês conhecem esses atletas. E eu entrei numa inversão, assim, e entrei muito bem, entrei muito bem. E daí, meu técnico me tirou, assim, só que eu estava empolgadíssimo, assim, virou o jogo e tal. E era a quinta substituição, o árbitro sinalizou, pá, pá, quinta substituição, não tive dúvida. Achei que ele estava me comprometendo. Na mão do juiz. No árbitro de baixo. O juiz deve ter ficado sem ação, né? Eu bati, eu me toquei e ele começou a rir, sabe? O apito ficou... Foi muito engraçado, ficou muito marcado. De um dos primeiros jogos que eu tive. Belo, me conta, assim, o que que precisa mais pra gente, no Master, né? A nossa geração ter mais espaço. Então, eu agradeço aqui ao Luiz e ao Herpes, né? O convite. E comecei o ano passado nessa função. E tô ainda sentindo como é que anda a nossa situação lá, né? Mas a gente precisa de apoio. Eu tô vendo vocês conversando aqui. Eu acho que essa ideia que você deu é importantíssima. De a gente sair da bolha. Acho que a gente tá vivendo, realmente, dentro de um espaço que é um nicho nosso. A gente precisa alcançar, tentar dar voos maiores. O Hércules tem aí uma ideia boa dessa competição internacional. De a gente ter mais visibilidade e alcançar parceiros. O que a gente precisa é ter parceiros, principalmente na questão de quadro, de espaço. Porque no Master... Estrutura física mesmo. Estrutura física. Eu sinto já, como uma pessoa que tá perto do voleibol, do esporte, há muitos anos, que os clubes, eles não têm ainda uma visão do esporte, do que o esporte pode proporcionar dentro de um clube. A gente vê alguns clubes no Rio de Janeiro que estão sendo... estão falindo. Clubes sociais, né? Porque a gente não pode só viver também do futebol. A gente até pega uma carona ali, né? Porque no Rio de Janeiro a gente tem Flamengo, Fluminense, Botafogo. E Vasco? O Vasco não tem muita trapeza. Apesar de ter um grande parceiro lá, que é o Fernandão, né? Tem muita influência. O Vasco é sazonal. Ele tem equipes, depois para e volta. Agora, Botafogo, Flamengo e Fluminense são equipes tradicionais do voleibol nacional. Mas tem aquele problema, assim, de o clube ligado ao futebol. Tudo é muito para o futebol. E o que sobra, e se sobrar, sai do esporte amador e volta para o futebol. Exatamente. E no Master isso acontece também. A gente tem o Fluminense lá no Rio, no Master. O ano passado ele entrou com seis equipes, né? Seis equipes. Que foi, eu acho que, o recorde. Assim, é a maior quantidade de equipes num clube só. Mas a gente sente a dificuldade. A gente conversa lá com o pessoal. É sempre alguém tomando a frente de uma categoria, né? Um responsável que começa a lá, a pleitear as coisas. E é muito difícil. Não é fácil, não. Então, a gente precisa... Agora, o nome do clube já traz mídia, né? É importante a gente usar. O nosso campeonato tem Flamengo, tem Fluminense e tem Botafogo. E tem só o Tijuca que não tem, né? Mas, assim, eu devo ressaltar que muitas equipes têm várias categorias. Eu tenho que falar do Volei Sauros, tenho que falar do Botafogo, tenho que falar do Projeto Mundo Vôlei. Mundo Vôlei, Canto do Rio. Canto do Rio, que é muito bacana. Do Açores, do Fênix. Enfim, nós temos, assim, várias equipes que participam em várias categorias. Isso é uma coisa... O Açores, por exemplo, participa no masculino e no feminino. Então, é muito bacana isso. A gente vê que as equipes acabam montando outras categorias porque dá rodagem o suficiente para eles poderem participar das etapas do brasileiro. Eu adorei o Volei Sauros, né? Que é um nome ótimo. Aqui em São Paulo tem um time que eu não sei o nome, mas a camisa, o uniforme deles é genial. É um uniforme só com patrocínio master, de empresas que não existem mais. Ah, entendi. Tipo, Mespla, MAP. Nossa, que interessante. Cara, genial, genial. É, Varig, Vasp, sei lá. Só de empresas que não existem. É um marketing, né? Não tem patrocínio nenhum. Mas, assim, você olha a camisa, assim, cheia de nome bom. Mas você já imaginou a gente chegando numa empresa, ó, que nem um platear e um patrocínio. A gente chegou com uma camisa dessa. Vai dar um choque, né? É isso. E só queria reforçar, assim, como eu falei a questão, né, de estourar a bolha, eu acho que é um passo adiante. Porque o nicho tem que ser trabalhado sempre, né? O nicho é o master. E daí, quando tiver assim, ó, pô, alcançamos o máximo possível aqui, temos que estourar a bolha. Porque é no nicho que está o crescimento, onde vai estar o alicerce do negócio, né? E outra coisa que vocês fizeram, que eu acho que é muito legal, que eu queria perguntar, é sobre as transmissões, né? Tipo, transmitiram por um canal, imagino que é da federação mesmo, todos os jogos, tal, tal, tantos jogos. Como é que foi essa experiência? A gente não está transmitindo todos os jogos. A gente transmite os jogos das finais, né? Do primeiro e segundo turno. Então, a audiência é boa, a gente acaba fazendo com o YouTube. No canal da federação mesmo? Da federação. Então, assim, acaba que dá muita liga a isso. Está bem legal. Infelizmente, a gente não consegue vender. A gente vende as cotas que são propostas, mas a gente gostaria que fossem mais patrocinadores. Não, é claro, claro. Mas imagina assim, uma transmissão, a gente pode falar assim de, dependendo do número de câmeras, de 5 a 8 mil reais. Isso é o que... Não? A gente pagou... A última, a gente pagou 4 mil. Sim. Duas câmeras. Com duas câmeras. Com duas câmeras. A ilha, a edição, o corte... Tinha replay? Tinha replay? Tinha replay? É um preço super bom. Então, tá. É quase 5 mil reais com duas câmeras. Então, uma estrutura mínima. O que que fica mais caro? A quantidade de câmeras. Porque você vai ter uma câmera a mais, equipamento a mais, e uma pessoa para manusear essa câmera a mais. Daí vai ficando mais caro. E se você vende 10 cotas, você acaba livrando o preço dessa... Do custo da operação. A gente pode melhorar também, sempre o link dedicado, porque a gente gosta de passar ao vivo no YouTube. O que é mais caro é o link dedicado. Aham. Que é o Live U, né? Que vocês estão falando do equipamento. Ah. É contratado, né? E sim, mas aí é fora a equipe de transmissão. Fora a equipe de transmissão. Então, o valor todo... Pagou 4, mais 2,500, 6,500. Não, não. 2,500, mas a empresa que... Ah, ela leva. Ela entrou como parceira. Ah, entendi. Ela é um patrocinador. Ótimo. Então, é legal. Uma outra parceria importante. E aí vem na questão de ter mais costas, mais cotas, porque você consegue transmitir mais jogos, mostrar mais e tal. Porque a questão é assim, você tendo a... Ninguém... Muito difícil em uma mídia tradicional ir lá acompanhar o jogo do vôlei master. É muito difícil, né? Raramente. O dia a dia da equipe e tal. Por isso que é importante vocês terem a própria mídia e fomentando isso o ano inteiro, diariamente. Eu devo dizer... Quer dizer, eu não vou te dizer quem é, mas para o Brasil Open de vôleibol... Conta, conta, conta. O Brasil Open de vôleibol, a gente teve... A gente está em conversação com um canal de televisão estrangeiro esportivo. E pode ser que, se o esporte de TV não se interessar, eles vão querer passar os jogos. E... Mas aí, como é que eu assistiria aqui do Brasil? Tem como assistir? Tem. Pelo YouTube? Tem um canal? Não pelo YouTube. Você vai assistir no canal direto. Opa! Coisa boa, hein? Coisa boa. Então, assim, se a gente não tiver o interesse do canal brasileiro, a gente vai, provavelmente, fechar com um canal estrangeiro. E, evidentemente, que a rivalidade segue em quadra, né? Tipo, ah, São Paulo contra um time do Rio vai ter rivalidade. Tem sempre. Óbvio. Mas fora da quadra? São rivais ou tem muita parceria? Tem muita parceria. Eu tenho vários amigos no Brasil inteiro. Todos nós temos. É uma coisa que é incrível. O Gilberto joga pelo Corinthians. Eu sou convidado. Joguei pelo Corinthians. Enfim, eu já joguei pelo Corinthians nas categorias menores. Mas, enfim, é uma coisa bacana esse convite dos outros times porque dá a gente a oportunidade de expandir a nossa amizade, o nosso círculo de amizade. É muito importante. Então, Alias, você estava falando ali da questão desse ponto, né? Expandir o vôlei. Eu sinto que lá no Rio de Janeiro a gente ainda não alcançou todo o nosso mercado. Porque, não sei, não tem uma estatística quanto a São Paulo, né? E Rio. Mas, no Rio, a gente tem a praia. E a gente tem o pessoal que é regresso do vôleibol que vai buscar o Master. Mas a gente tem muita gente na areia nos finais de semana. Aquele cara que é Master que, às vezes, ele está no trabalho e está pensando, pô, no final de semana eu vou lá na minha rede. Então, de repente, eu vou fazer uma musculaçãozinha hoje depois do trabalho. Fazer uma coisa que ele se prepara para jogar pelada no final de semana. Demais, né? É demais isso, cara. E isso, antes de eu estar no Master, isso rolava comigo. Porque eu saí do vôlei e falei, pô, agora eu não vou jogar mais vôlei. Então, é só a pelada no final de semana sem compromisso. Então, esse pessoal a gente ainda tem que trazer para a quadra. E para trazer, a gente precisa aumentar o nosso aspecto ali de espaço físico. Para poder... Você falou dos clubes. Dos clubes. Poderiam se interessar em montar suas equipes, as escolinhas para as pessoas poderem começar a voltar e depois formarem as suas equipes. E o que o Master faz dentro de um clube, quando a gente aceita a parceria, é trazer movimento para o clube. É trazer... Ele gera movimento na parte de alimentação, de venda, de produtos dentro do clube. Coisas que, como eu disse, tem alguns clubes no Rio de Janeiro que estão falindo. Eu soube aí, eu não sei se é real a notícia, que o Grajaú estava indo a leilão. Sabe de alguma coisa, Luiz? Está no pescoço. Fizeram a prorrogação da execução. Da execução de... O clube estava no valor de 15 milhões, não é isso? O nosso inicial? De falência. Não vi a palavra. Você lembra do Olímpico? Claro, jogava no Grajaú. Aquele ginásio lá, eu fico impressionado. Como é que aquele ginásio não gera renda? para o clube. O clube chega em um ponto desse. Então, você colocar um master ali dentro, ele movimenta o clube, ele dá uma levantada. Eu tenho um amigo que jogou comigo, eu chamo ele de Tchê, o nome dele é Leandro, e ele vem de joelheira nos campeonatos master. Joga no Fino? O Fino, o Fino, o Fino, está com a gente lá. Ele jogou comigo e já pegou. E ele deve jogar bem, porque ele é magro. Cara, eu adoro o jogo dele. Ele era central, central caiu outro. Agora a gente está... Ele tem uma manchete boa, né? Não fala isso, não. Não pode demorar. Por aí... Ele é muito bonzinho. Ele joga no Rolet Saulo. Ah, joga no Rolet Saulo? Tá. Então, mas eu lembrei dele, porque assim, é um mercado, é um mercado, né? Tipo, um fotógrafo, vai lá, pô, o que o cara quer? Ele quer... Eu acho que tem uma coisa genial que eu vi primeiro nas quadras de areia, de beat tênis, de futebol, principalmente, que é o negócio da câmera de GoPro na quadra. Que o cara vai lá, aperta lá, ele salva o replay daquele lance, né? 30 segundos. O que que o cara quer? Ele volta 20 segundos e grava aqueles 20 segundos, que pega a jogada dele. O que que o cara quer do Master? Ele quer lembrança, ele quer ter, ele quer mostrar um ataque dele, uma foto dele passando isso aqui na rede 2.25, assim, né? É isso que ele quer. É um mercado, assim, eu acho que assim, por exemplo, né? Vocês podem contratar um fotógrafo, não sei se tem isso já, um fotógrafo, pra fazer isso aí e comercializar essas fotos, cara. Baratinho pro cara ter lá e tal. É uma propaganda, né? que vai fazendo aos poucos, assim, o cara vai... Porque o negócio, o segredo é, tratar bem o seu cliente. O seu cliente é o cara que joga, o seu cliente é o seu parceiro. Tratar muito bem. Fazer com que ele sinta ainda mais feliz de estar ali. Você tocou dois pontos, você tem o sentimento da coisa, né? Por quê? Você tocou em duas coisas. Primeiro, a fotografia que a gente faz, a nossa rodada, a gente cobra a taxa de arbitragem. Essa taxa de arbitragem, tem uma rodada com cinco jogos das dez equipes, ela paga a arbitragem, paga o fotógrafo, o socorrista, alguns custos que a gente tem ali. Não, tira a arbitragem, mas deixa o socorrista. Deixa o socorrista. Não, isso aqui é legal. Não mexe na ambulância. O socorrista trabalha pra caramba. E aí, depois que as fotos saem nas redes sociais, a gente fica procurando, eu fico procurando lá e fico vendo qual o melhor ângulo. Essa aqui, pô, parece que eu tô pulando mais. Essa eu tô com a mão. E uma coisa interessante, Gilberto, é que os jogos acontecem aos sábados e domingos. No domingo, quem jogou naquele final de semana já tá querendo saber quando é que a foto vai ao ar. Então, assim, é impressionante isso. Não, eu vejo, o mercado da corrida de rua é muito grande. Porque ele é muito amplo. E o desespero dos caras de pegar uma imagem do cara correndo, assim, porque tem uma diferença no... O vôlei deve ter alguma coisa assim, eu posso pensar depois. Mas na corrida, quando o cara corre devagar, toda a foto ele tá com o pé no chão, né? E o cara que corre bem ele tá sempre com os pés voando, assim, porque ele tá muito rápido, ele tá sempre assim. Então, é fácil você saber quem corre, quem não corre mesmo. Quem tá correndo ali só pra tirar a foto. O vôlei é a mesma coisa, né? O cara quer mostrar uma manchete, se fizer um vídeo, um vídeo de formato Reels, né, Rafa? Um formato... Ou a gente faz. É isso, assim. E comercializar isso baratinho pro caratero. Um real, sei lá, tô chutando. A nossa ideia é jogar isso aí na criatividade do Quinho, né? Também. É o app que tem, por exemplo, você tem um aplicativo que tem um reconhecimento parcial. Aí o cara entra lá no aplicativo, paga, aí o aplicativo vai buscar a foto dele lá no meio da grega de forma, acha e ele comprou. Legal, é isso aí, é isso aí. Assim, e criar ferramentas, né, pra esse desenvolvimento. O outro ponto que você tocou é a questão da relação, né, com o master, porque o master é muito exigente. Você ali satisfazer os anseios de todos e conseguir colocar tudo isso, é um público exigente. Então, é o que, o cara não engole mais sapo, O problema ali é o seguinte, quando eu digo da educação esportiva, a educação esportiva a gente tem quando é jovem, quando é criança, você aprende como se comportar, como a respeitar o seu técnico, a respeitar a regra do jogo, isso é muito importante. Todo jogador master, ele é muito veemente nas suas ações. Então, falta um pouquinho dessa situação onde a gente tenta adequar o máximo possível. A arbitragem, ela tem toda uma paciência de poder explicar, etc. A arbitragem é master ou não? Também, também, porque o árbitro ele só tem uma vida útil até 55 anos, depois ele não serve mais para os jogos de alto rendimento. Aqui não, aqui são os árbitros que estão, aqui em São Paulo, pelo menos no campeonato que eu participei, são os árbitros que estão atuando a equipe toda, apontadoras e a arbitragem. É que, no caso, a gente acaba ficando com aqueles árbitros que não... Mas é legal, exatamente, acho que isso é legal. A gente abre o mercado para eles. O cara também vai se enxergar. Sim, é um mercado bom, porque a gente tem muito mais jogos do que a federação. Acaba que, no final das contas, se a gente for comparar... Quantos times envolvidos no campeonato do campeonato? Você sabe quantos times envolvidos no campeonato? Então, você diz por... Por exemplo, na base, a gente tem oito categorias. Você bota uma média de quatro, quatro equipes em cada categoria. Base, você fala de... Mirim, infantil, infantos... As subs. São os subs, são os quatro subs que a gente tem. Tem oito times. Quatro no masculino e quatro no feminino. Quatro? Quatro times masculino? Quatro cada naipe? Exemplo, eu sou treinador de sub-21 e sub-19 masculino no Tijuca. E a gente tem quatro equipes em cada um. Isso aí, há 30 anos. 30 anos que a gente não consegue aumentar o número de equipe. E aí vai caindo o que a gente conversou, o que vocês estavam conversando. se em 30 anos eu formei, eu estouro um juvenil com 15 garotos, desses 15, se sai um ou dois para serem profissionais, beleza. Os outros vão ser estudante, pai, mas é um cara que foi de mirim a juvenil. Ele tem fundamento, ele tem um nível de voleibol. E esse cara está voltando agora aos 30, que ele forma uma família, se estabiliza, ou aos 40, ou aos 50. Aí ele fala, pô, e é o cara, como você falou, que não foi profissional, não se desgastou tanto. É verdade. E esses caras lá no Rio de Janeiro estão aparecendo, primeiro, antes do Master, numa liga paralela. Então, a gente tem a federação forte na base, aí passa para uma liga que está aumentando vertiginosamente e começa a chegar no Master, que a gente já está pegando a partir de 30. De 30? De 30. Era 35 mais, agora 30 mais. 30 mais. Essa é a premissa da International Master Games, que é como se fosse o COI para os outros esportes. Então, assim, a International Master Games entende que um atleta que até 30 anos não foi profissional, ele não tem como seguir jogando que não seja no campeonato alternativo ou no campeonato local. Então, assim, ele já pode ser Master a partir daí. Inclusive, nós, no nosso campeonato, quando a gente tem os jogos de 35, quem tinha menos de 35 já fica ali na ansiedade de poder jogar o Master. Então, o 30, a formação do 30 foi interessante, até porque muitas pessoas, inclusive, um exemplo interessante é a jogadora Mari Blum. Ela saiu do Master para o profissional. Ela voltou a jogar Superliga. Entendeu? Então, isso é uma coisa interessante. O Hércules é a treinadora dela no Master. Isso é o técnico do Super Bowl de Belo Horizonte. Mas, assim, são jogadoras, assim, como você vê aí, falando até no feminino, você tinha perguntado até das jogadoras importantes, por exemplo, a Ana Roponi, a Filó, a Ângela Moraes, são pessoas que participam aí de Santos. são jogadoras importantes e os times dela são times superfortes. Que legal, que legal. Eu esqueci a ideia. Então, eu estava falando da questão dessa garotada. Se a gente forma esses garotos, seriam uns 15 por ano, mais ou menos, 12, e aí 4 equipes, 40, aí 10 anos, 20 anos, é esse público que a gente está tentando buscar agora. Entendeu? E ele está aparecendo. agora a gente tem que dar um jeito de conseguir absorver isso e preparar o caminho para todos. Existe uma seleção brasileira, Master? Não, ainda não. A gente já, antes de eu chegar, já tinha umas ideias de a gente formar a seleção carioca. Para cada categoria. Eu acho que vocês deviam começar por aí. Começar por aí, não. Dar mais um passo. Já começar, já começaram. Quantos anos tem a federação? 12 anos. Ah, 27 anos. 27 anos de rolão. Criar um festival de seleções mesmo, Campeonato Brasileiro de Seleções com uma sede aí rolar. Aí depois faz um Sul-Americano e depois faz um Mundial, convida os caras para vir. O cara vem. Teve um Campeonato Mundial que eu fui convidado para, mas era de times, em Portugal. Acho que tem uns três anos isso. Espinho. Espinho. É, Espinho, assim. Pô, a galera que foi falou que foi um sucesso que veio de gente do mundo inteiro, ainda mais em Portugal, na Europa vem todo mundo junto. Porque é uma forma de você fomentar o externo e fomentar internamente. Com certeza. Eu acho que é um caminho a gente estar seguindo para isso. Porque, se os caras saem daqui e vão para a Saquaria e passam uma semana, os caras vão fazer um time aqui, falam com a federação, vão montar uma seleção paulista aqui, um exemplo, seleção do Paraná. E vamos, cara. Aí, seleção gaúcha, traz o Gilson. pô, vai ser demais. Vai, com certeza. Eu acho que... E essa... Existe uma federação máster em São Paulo, em Curitiba, em Paraná, em Santa Catarina? o que eu saiba são cinco federações máster no Brasil inteiro. São Paulo, apesar de ter uma federação máster, eu acho que ainda não... Não está no tamanho de vocês. Não é que não esteja no tamanho. Eu acho que existem muitas outras federações alternativas e vários torneios em São Paulo e acaba que eles não se juntam para fazer uma coisa só. Seria interessante até que eles fizessem, mas eu acho que ainda não se ajeitaram para isso. Tem em Salvador, Tocantins está querendo fazer, Curitiba, eu acho que o Paraná, Minas tem, enfim. Mas ainda não temos um número de federações suficiente para fazer um campeonato brasileiro itinerante, que seria interessante. Eu acho que itinerante daí fica muito custoso, para eles saírem, deslocar e viagem. Não, não, não. Mas assim, como tem o máster de Samparema, o de Santos, usar essa sede e aproveitar e fazer. Mesmo que tenham cinco federações, faz um quintangular, existe essa palavra? Podemos inventar. É, podemos inventar. Faz um quintangular e fica um chapéu, vocês ficam de chapéu. Mas ali, nesses anos todos, a gente foi entendendo que o máster tem que ter algumas, peculiaridades. Isso que você perguntou sobre Superliga Másteres, é um caminho. Mas a gente tem que entender também até onde, por exemplo, no nosso máster lá, um atleta pode jogar um turno numa equipe e o segundo no outro. Entendeu? Uma coisa bem atípica, né? Exato. Mas a gente não tem mais tempo para perder. O cara está num banco num time, não está jogando, não está satisfeito. O outro time ali, monta-se um time com várias reservas. Aí tem mais uma equipe. Então essas coisas foram acontecendo e tem várias regras adaptadas. No que eu joguei, a alteração era liberada. Substituição era liberada. A nossa pessoa, mas é um monte, né? Você faz inversão de rede toda hora. É, exatamente. O cara que não quer passar na rede, não precisa passar na rede, o levantador. Pular para quê? Não precisa pular mais, só do fundo. Pular para quê? Presidente, diretor, vice... A gente está chegando ao final, né? No nosso tempo de uma hora que é o nosso tempo aqui. Poxa, eu não sei, não sei. Eu me senti muito à vontade, achei um papo muito gostoso, espero que vocês tenham gostado. Ótimo. Eu acho que é prazer estar aqui. Muito legal. A gente pode pensar em outros momentos, repetir esse papo, quando, pô, uma ideia nova surgiu, ou se não, divulgar aqui, né? Tipo, a gente vai ter o campeonato aqui, divulgar aqui, pô, a gente vai ter o campeonato, se inscreva, tal, tal. Use a gente mesmo como meio de comunicação. A gente está formatando o Brasil Open de Voleibol, que é para maio do ano que vem. É. E assim que ele acabar de ser formatado, a gente te avisa para poder fazer a divulgação. Boa, isso aí. Use a gente, a gente é parceiro, assim. A gente criou um canal de vôlei, e a gente não tem idade, nem naipa. O que aparecer, tem rede, e seis de cada lado a gente está a falar. Luiz, muito obrigado, tá? Luiz é uma gentileza absurda, ele mandou vários, mandou material, falou comigo, a disponibilidade, assim. Queria agradecer muito, muito mesmo. Muito obrigado, tá? E, Gilberto? É, tem alguma forma de comunicação? Qual é? É, o nosso... O nosso... O nosso... O nosso... O site... FVMR. FVMR. .com.br. E é o Instagram? O Instagram... FVMR. Também. Também, então é facinho. A gente coloca aqui... Tem vôleimaster RJ, também tem vôleimaster RJ. Vôleimaster RJ também tem. Então, siga e fortaleça. Gilberto, a gente faz um finalzinho aqui, tradição, que essa bola aqui não está à toa, não é só para fazer... Ah, tá. Eu vou deixar o presidente falar, tá? Para a gente ter uma voz oficial da federação. Ele teve intimidade, jogou no mundo inteiro e tal. Presidente, eu queria que você falasse, segurando essa bola, o que isso significa para o senhor? O que o vôleibol é? O que essa bola representa na sua vida? Bom, para começar, o senhor está no seu graça, já deixo por se ele estivesse aqui, ele ia também decepcionado. Mas, vôleibol é um estilo de vida, na verdade, para mim. Eu acho que o vôleibol... Na minha família, por exemplo, todos os meus irmãos jogaram vôleibol. A minha mãe tem 88 anos e todo mundo sabe que ela é a primeira dama do Vôleibol Máster do Rio de Janeiro. Como é que é o nome dela? Ledir. Ela está presente em basicamente todos os jogos do Máster. É uma coisa que é impressionante. Então, assim, eu sempre digo que vôleibol, além de um estilo de vida, é saúde. Ele aproxima as pessoas. faz parte da minha vida como a de todos os praticantes. Eu recomendo isso para todas as pessoas. E muito obrigado por ter nos convidado para vir até aqui. Obrigado a vocês, cara. Obrigado. Dona Ledir, um beijo para a senhora. Continue indo ao ginásio. Quem sabe um dia a senhora venha no podcast. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Meu diretor, muito obrigado. Opa! Vice, obrigado, tá? Você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal e também sigam aí as plataformas da Federação Máster Carioca de Vôleibol para fortalecer isso aí. Mande sua mensagem, comente o que você acha dessas ideias. Dê ideias, participe, né? Você que entende de marketing, que entende do riscado, que pode ajudar bastante e contribuir. Porque é uma opção de saúde, como o presidente falou, de lazer para muito tempo. E não é só para você que joga, né? Para toda a família poder fazer alguma coisa junto e incentivar outras pessoas. Obrigado, Tizan, que está sempre junto com a gente, fortalecendo aqui o... Valeu, Tizan. O ataque e defesa. Abraço para vocês, tchau, até a próxima.